Toda a minha vida saber quem sou seu O reino a ver, vou estar Até a morte, hoje em dia Revegar o mar de todos e o carnaval Pra deixar o amor A famosa cantar de fogo O carboelô é alegria De loucura, de contagia O carboelô até morrer Eu daria toda a minha vida Pra ver quem sou seu O carboelô é alegria O carboelô é alegria O carboelô é alegria O carboelô é alegria Música E eu falei lá, tudo vai te abrir pra fazer sensação Você é você, como é que faz? Você é você, você